Pois é, pessoal, vamos falar sobre o novo normal, né? Aquelas coisas que a gente parece que agora não vai mudar nunca mais, meu amigo. Realmente, aula em Universidade Federal nunca mais vai ser presencial pelo vírus. Essa notícia foi sugerida por Miguel Leite, Anônimo e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só. Veio a Omicron, está tendo uma onda de gente contaminada. Aqui no Rio também tem muita gente contaminada. Mas, gente, a Omicron é extremamente leve. No final das contas, isso não faz diferença nenhuma, né? Mas, pronto, já serviu para os universidades federais que estavam planejando recomeçar a aula agora no início do ano, já falaram que não dá, agora tem que esperar e coisa e tal. Vamos ver quando é que vai ser possível, vamos fazer um comitê para estudar a possibilidade de novas datas e coisa e tal. Repara a armadilha que o pessoal se colocou. Eles deram importância demais à doença no início e agora eles estão se vendo na situação que, como é que eles justificam aquele peso absurdo que eles colocaram lá no início, agora com cada nova onda, com cada novo problema, né? Desde o início, essa doença não é tão séria assim quanto o pessoal pinta. Um monte de gente pegou a doença e não teve nada. Eu, por exemplo, peguei a doença e não tive nada. Um monte de gente passou por... A taxa de sobrevivência é 99,5%. Ou seja, é enorme a taxa de sobrevivência. Para quem é mais jovem, então, é muito grande mesmo. É praticamente um evento inesperado você morrer dessa doença. Mas, para o pessoal, isso é o fim do mundo, né? E daí começaram lá no início achando o negócio uma coisa terrível e agora eles não têm como voltar atrás. Como é que vai voltar a aula agora, né? E não é só isso, né? É lógico, é muito confortável para os professores todos estarem lá quietinhos em casa, recebendo salário, não podem mais ser demitidos e coisa e tal. Agora, é o que eu estou falando para vocês, né? Eles estão acabando com as universidades federais com essa brincadeira. Porque o que está acontecendo? Está se migrando tudo para a aula online. Daqui a pouquinho o pessoal percebe que, poxa, a aula online a gente não precisa ter a mesma quantidade de professores nas universidades todas, né? A gente pode ter uma meia dúzia de professores só, eles gravam as aulas para todos os alunos e pronto. Acabou. Só precisa ter seis professores bons de cálculo no Brasil e pronto. O resto todo pode demitir. Ou pode esperar se aposentar, não precisa contratar novo. Por quê, né? Basta isso. Você faz uma equipe ali boa de cálculo, faz uma equipe boa de física, uma equipe boa de cálculo numérico, não sei mais o quê. As matérias que você tem na faculdade, pronto. Seis professores de cada, eles gravam as aulas e servem para o Brasil todo. Acabou o problema. Não tem mais necessidade de tanto professor assim. É o que eles estão encaminhando a universidade para isso, né? Eu acho que no final das contas isso vai ser positivo. Como eu falei, eu acho que isso aí, infelizmente, para os alunos é muito ruim, porque as universidades não têm a capacidade ainda, não estavam preparadas para esse negócio de aula à distância. Mas como foi forçado a isso, o pessoal acabou tendo que se adaptar, tendo que aprender a fazer a coisa, e a partir daí você começa a ter uma série de possibilidades de otimização, principalmente de demissão de professores e regulamentação desse negócio todo, ou aumento do número de alunos, porque, de novo, você pode também com as mesmas universidades que você tem hoje, ao invés de ter só determinados 60 alunos por turma, você bota 3 mil alunos por turma. Qual a dificuldade agora? Se está tudo pela internet mesmo, se é tudo via vídeo que é feito mesmo, no final das contas não faz diferença nenhuma, né? Então, eu sou super a favor disso. Eu acho que aula à distância é o caminho para o ensino superior, tá? Eu tenho um problema maior, eu já falei para vocês, eu critico muito a falta de professores no ensino básico, porque criança mais nova é muito difícil dela aprender sem ter um contato pessoal, sem ter alguém ali do lado para ajudar ela, para forçar e coisa e tal, para ensinar, é muito mais difícil. Mas, em tese, na universidade, o cara já está formado, já é um adulto, né? Então, assim, aula pelo Zoom não tem nada de mais. Aliás, é uma coisa muito positiva, dá muita margem para otimização nisso daí, né? Então, no final das contas, eu nem critico muito esse tipo de coisa, mas é uma pena você ver que, de novo, não vão voltar nunca mais, nunca mais, e vão dar outro jeito. E, provavelmente, no final do ano, o seu Jair vai ganhar a eleição de novo, aí que os professores vão ficar mais chateados ainda, e aí que vão arrumar outro motivo para não ter aula ao longo dos próximos anos, e eu acho ótimo. No final das contas, esse pessoal está sozinho, fazendo um favor para todo mundo, acabando sozinhos com a universidade pública. Bom, e estando aqui ainda nas coisas de novo normal, né? Olha só, o prefeito de Betim falou que vai fechar o comércio de Betim por chuva. Ah, está chovendo muito, então tem que fechar o comércio. É o que eu falei para vocês, viu? Uma vez que você abriu mão da sua liberdade, você bovinamente aceitou essas ordens absurdas de governadores idiotas e prefeitos retardados, agora, meu amigo, eles vão se achar no direito de, para sempre, impor essas regras por qualquer motivo que seja. Aqui no Rio, o pai estava falando, não, porque a gripe H3N2 também tem que fechar para evitar a contaminação. Olha só, para o parasita, é ótimo isso, né? Mais poder. Agora, mesmo que ele deixe você trabalhar agora, ele vai estar sempre pensando, é, mas eu podia proibir esse pessoal de trabalhar de novo, né? Já proibiu uma vez, eles aceitaram. Podia proibir de novo eles de trabalharem, né? É o que eu falo. O erro da população brasileira foi obedecer esses políticos parasitas. Jamais deveria ter feito isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Música Música Legenda Adriana Zanotto